Bela evolução, irmão. Pra quem treinou em casa, parabéns, o cara armado ali no final. Reage ao shape de um amigo, treina um ano no Facebook, ganhou 40 quilos, só tem 16 anos. Eu não sei não. Novembro 2022, outubro 2023, 103 quilos. Ô louco, velho. Você acha mesmo que você precisa pedir pra alguém isso ainda? Olha o tapinha da broderagem deles. Tá bom, tá bom, tá bom. Alguém tá mais! Reage a minha evolução no TikTok. Ernestine mandou 5 reais. Já vimos isso aqui, já, o chão. Manda um abraço para meu tio do Japão, Tecuma, na cama. E me segue no Insta lá, por favor. Bela evolução, irmão. Pra quem treinou em casa, parabéns. Tá que pariu, o cara armado ali no final. Bando de indecente, malditos caras. Eu estava na academia, tem um moleque que ia lá treinar comigo, o Ericzão. Eu não sabia. Um dia eu cheguei pra mim assim, o que significa H2O? Eu não sei. Ele falava meio com a língua presa, assim, eu não sei. Não existe um Ericzão não. Aqui é Ericãozinho agora. Anota aí. Brabo, Ericão. Tamo junto. A história do H2O lá que eu contei esses dias na live pro seu Ericzão aqui, ó. Eu vi esse moleque começando na academia, ele parecia um palito de dente. Ele tem mais de 2 metros de altura, o desgramado. Moleque tá forte, hein? Olha o tanto que evoluiu. O bicho tá brabo. Evoluiu demais. Olha aqui, ó. Isso aqui foi em 2022 que ele postou. Moleque é brabo, velho. Ericão, tamo junto. Só progresso pra você aí. Parabéns aí, Ericão. Tamo junto, irmão. Já aprendeu o que é H2O? H2O? Você acha mesmo que você precisa pedir pra alguém isso ainda? Você acha que você precisa pedir pra alguém fazer isso aí? Você tá louco, irmão. Puta. Baqui mandou 5 reais. Salve, Xand. Quanto foi a sua casa? Tu pensando em comprar uma pra mim pra virar o capítulo de minha vida? Alguma dica? Não. Cara, terá a foto na posição defecal. Como funciona o processo de perdão com Deus depois que reconhecemos nosso erro e queremos melhorar? O que eu faço? Melhora? Poderia avaliar o shape do meu irmão. Tem 18 anos e treina há 2 anos. Manda double. Tamo junto, irmão. Deixa eu ver aqui. 18 anos e treina há 2. Shape muito bom, cara. Qualidade muito boa. Ô, louco. Olha o tapinha da broderagem deles. Victor Sonza mandou 5 reais. Fala, Marnada. Mais um dia acompanhando a melhor live dessa plataforma patética. Os corrompidos esfacelados ficam ansiosos com a quantidade de verdades proferidas. Manda um salve pra Bahia e o dobre. Aquele dobre de último herói. Deus abençoe. Tá virando um pimentão ali, bicho. Você tá maluco? O que que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Olha o shape do camarada do Bruno. Mas ele decidiu fazer um blast e boom. Excelente evolução, bravo. O que é isso, rapaz? Muito bom. O Petinha mandou 5 reais. Pelas lives eu tinha desistido da minha vida. Quem desistir da vida, irmão? Ô, louco, é o mesmo cara? Eu não tenho a vida desistir de você. A vida tem que falar, porra, eu tô tentando derrubar esse desgraçado, mas ele que tá me derrubando. Caramba. Tá ligado? Tem que ser assim, porra. Parabéns aí, você tá louco. Aqui o bicho já tá, olha, parecendo um coveiro. De coveiro pra campeão. Vai tomando. Abraço, bom, 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 uso. Por favor, não fala da minha mão. Matheus Oliveira Super Chatei 2 reais. Olha o direct Super BC Underline Oliveira. Xandão, passa algumas dicas para perder peso BFV. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou aguentar mais. Reage ao shape de um amigo. Treino há um ano no Facebook e ganhou 40 quilos. Só tem 16 anos. Eu não sei, não. 16 anos, natural, base de água com trigo, ano e meio de treino. Peso 82 quilos. Da hora. Mas cadê o... E o shape? Porra, mas se o cara ganhou 40 quilos aí em um ano e meio, pô, tá de parabéns. E o bike tem evolução, velho. Tá forte, moleque, aí, ó. É isso aí. Treinando pesado. Só cuidado pra não machucar. 45 quilos com dois dedos só pra rir. Novembro 2022. Outubro 2023. 103 quilos. Ô, louco, velho. 370 dias de bulking. 40 quilos. Não, mas é isso aí mesmo, irmão. Pra crescer, você vai ter que comer bastante. Não tem jeito. Depois você vai lapidando o shape aos poucos. Tá certíssimo. Brabo. Ficou forte. Isso aí. Xandão, bati sete punhetinhas agora de manhã. Manda a dubbo. Analisa o shape. Imagina que bosta que deve estar. Sete punhetas. Salve, super. Estou fazendo uma vaquinha para levar cestas. Não, ainda que você teve uma evolução excelente, irmão. Tá de parabéns. Vou dar parabéns porque a evolução foi boa. Tava... Ximaria. Tava só a desgraça só, hein. Ô, louco. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Você já vai aguentar mais também. Bom dia, Xandão. Sete, 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 sete. Hoje, com o aniversário de casamento com minha esposa, mais descobri que ela tava me traindo com meu pai. Só de raiva. Fui lá e peguei a esposa do meu pai. Ficeto o Xandão do jeito que você me ensinou. Ah, moleque, você vai pro inferno diretamente. Irmão, não sei falar se você tem uma genética boa, cara. Parece que sim, sei lá. Parece que tem uma estrutura bacana pra montar um shape aí. Treina por mais uns dois, três meses e aí você manda uma evolução pra nós aí pra eu ver. Metisto 2.0 mandou cinco reais. Eu chatei dois reais. Número Neymar. Já mandei três vezes e você... Para de ser mentiroso. Ele mandou cinco reais. Em 2022, tava espacelado. Super natural, mandei meu físico três vezes já na live e você não vê por ano e inspira em você pra mandar treino brabo. Evoluiu bem, hein? Até no Criador e Biblicá-lo. Parabéns, irmão. Tá evoluindo bem, moleque. Ah, agora sim, porra. Alfa. É, começou a acompanhar a live de Super Virou Macho, né? Tamo junto, irmão. Pena que não dá pra eu seguir de volta. Xandino do Cozinha. Teta Dino mandou cinco reais. Salve, Xandão, do Cubem Drandon. Sou seu fã eita de cantas romanaias, abaixurias, terras trofói... Você tem o shape definido, irmão. Só precisa ganhar massa muscular, só. Aumentar o volume do shape. Filha da puta. Tá bacana o shape, irmão. Correais e doze centavos. Vai, 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 vai. C, 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 c. O shape tá brabo. Me lembrei de seus c... Em hominagem a nossos 37 anos de nascimento, mandei bem, me... Ai, ai... O shape tá brabo aí, irmão. Casa me macetar novamente. Saudades, amor. Ô, carnalha. Essa mulher aqui é atleta, pra ter esse nível aí de BF, claro que ela é atleta, né? Xandão Tilambo Câmara mandou 5 reais Cara, eu acho muito brabo a dedicação da mulher que treina, consegue chegar nesse nível de BF aí, é legal. Em termos competitivos é legal pra caramba. Agora, eu particularmente, como gosto pessoal de homem assim, né? Eu acho que tanta definição pra mulher assim fica um pouco além do... O Dertim Pinto Pequeno mandou 5 reais Vai de cada um, isso aí, né? Meu gosto pessoal não tem nada a ver com isso. É que na verdade ela tá desse jeito aí, porque ela tá presa a competir, né? Faltam 4 semanas ali pelo que ela escreveu. Então o nível de definição é bem alto mesmo, né? Fora do pré-conta, a Estela não fica daquele jeito provavelmente, né? Que porra essa? Cheio de babrado. Cala a boca, ô, ô, seu pedaço de lixo. Você ficou a vida inteira sem beber pônia, mas nunca tomou uma cerveja que tem cara de ressaca. Quem manda aqui sou eu. Quem dita aqui sou eu. Quem tem a caneta sou eu. Eu sou o ditador. Vão tudo pro inferno. Toma aí, ó. Sentar no colo do diabo. Shape tá brabo, irmão. Parabéns. Dezesseis anos. Shape muito bom. Dá pra criar um shape de campeão aí. Cinco reais e três centavos. Adel mandou cinco reais. Bravo. Segunda vez, Shandal. Avalia meu Insta, por favor. Ô, meu. Ô, meu. Remada meia bomba, hein, irmão? Tá feio pra caralho isso aqui, hein, bicho? Tira, tira. Smalga Mingo do Boloncio mandou cinco reais. Deu me evoluída boa, irmão. Bom dia, Shandal. Shape tá vindo, irmão. Parabéns pela dedicação aí, pela evolução. Tira. Nove de Fevereiro, ó. Tava fraturado. Parabéns aí, irmão. Só progresso pra você aí, que Deus abençoe. Que você exale cada vez mais energia e evolua o shape aí. Vai tomando. Era apenas uma parte do seu corpo. E realmente, depois de treinar tanto assim, ele alcançou o seu objetivo. Tanto que ficou uma absurda diferença de um braço para o outro. Mas deixando a brincadeira de lado, na verdade, ele sofreu um acidente de snowboard. Ah, não me diga. Shandino comendo o bumbum mandou cinco reais. Ah, só faltou falar que ele tinha ficado forte assim por causa da punheta. Cuidado. Uau. Uau. Cala, pouco, pouco. Filho do Shandão, ei, 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 ei. Mandou cinco reais. Olha o vídeo que o PPL fizeram o seu barra. Já vejo porá. Essa merda desse PPL tá fazendo merda aí, hein. Dava pra fazer mais repetição ali, hein, irmão. Shandino, o sonho vai ver você no BBB 25. Já tô imaginando você de calcinha na tecinha. A calcinha seria no merda, ah, ih, 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 ih. Moleque é forte no supino. Can't wait to release more music for you. The new album is coming very soon. Treino raiz sem frescura. Isso aí. Antônio Juvencio mandou cinco reais. Abrir mais essa pegada aí, hein. Muito feliz em ter sua live. Você é um homem de ouro se derreter da unel. Parabéns aí pra molecada que tá mandando treino monstro aí. Raiz. Yeah, I do just what I do And I hope you let me in, let me in, yeah